Me chamo Ana Luísa Braga, sou pediatra aqui do Hospital Rio Grande, professora da universidade. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso evento em atualização em neurologia e neurocirurgia. E na abertura deste evento, gostaria de convidar o doutor Ângelo para iniciar com a aula hidrocefalia na infância, abordagem no pronto-socorro e na urgência pediatra. Doutor Ângelo é neurocirurgião aqui do Hospital Rio Grande, professor do Departamento de Medicina Integrada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Por favor, doutor Ângelo. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, queria agradecer em seu nome a Soperne, a Sociedade Pediatria do Estado do Rio Grande do Norte, que foi uma parceira neste evento aqui, pela divulgação, pelo alcance aos colegas pediatras. Agradecer ao Hospital Rio Grande pela oportunidade de ceder o espaço para a gente poder apresentar um pouco dessa temática mais voltada para urgência e emergência em pediatria. Obviamente, somos três neurocirurgiões, mas a gente espera compartilhar a nossa visão e ter a reflexão da plateia. Temos pediatras e estudantes na plateia também. Temos até doutor Ney aqui, que salta os olhos, né, professor? Bem-vindo aí em participar da nossa atividade. Pode espelhar aí, por favor? Então, assim, eu vou falar um pouco de hidrocefalia na infância, com foco no pronto-socorro e na urgência pediátrica. Eu sou... aqui são meus vínculos, né, a gente trabalha aqui no Hospital Rio Grande já faz um tempo, eu trabalho também na UFRN, no Instituto Santos Dumont. Eu tenho fotos aqui de pacientes do meu dia a dia que autorizaram a apresentação, né, a gente vai usar esses casos como forma de ilustrar a semiologia na urgência dos pacientes com hidrocefalia. É controle o tempo, viu, Ana Liza? Então, assim, qual vai ser o nosso foco? Um pouquinho da natureza do problema, né, infelizmente a gente tem que falar um pouco de classificação, porque, via de regra, quando você classifica a hidrocefalia, você já trajeta um destino para aquele paciente, existem só dois tratamentos, né, se eu for simplificar. Ou o paciente vai ganhar um chante, uma derivação ventricular, ou vai ganhar uma neuroendoscopia, ganhar entre aspas, né, entendam bem quando eu falo ganhar aqui. Pode espelhar, por favor. A gente vai comentar um pouquinho do reconhecimento clínico e algumas ciladas no cenário de urgência e emergência, né. O reconhecimento radiológico é importante, o pediatra, o urgentista, saber ver um pouco a tomografia e interrogar, inclusive, o radiologista e o próprio neurocirurgião, né. Esse é um conhecimento que a gente passa na faculdade de medicina e um especialista como pediatra precisa ter essa noção também. Vamos comentar um pouco de cenários críticos e condutas, né. Então, assim, parece fácil definir hidrocefalia, mas não é tão simples assim. Eu gosto de citar o professor Di Rocco, que é um professor italiano, mas trabalha na Alemanha, né. Ele é um grande estudioso da área e ele tentou simplificar um pouco o conceito de hidrocefalia na infância, né. O que seria hidrocefalia? Seria um distúrbio da hidrodinâmica encefálica, né, associado à dilatação ventricular. A grande maioria das vezes a gente vai ter dilatação ventricular e hipertensão intracranial, né. Então, se você usar essa regra aqui, você vai achar a grande maioria dos pacientes com hidrocefalia, tá. Eu tenho como ver se um paciente tem ventrículomegalia examinando ele, ele está tendo alguma interferência. Alexandre, se você tiver aí, desligue o microfone. Eu tenho como ver se o paciente tem ventrículomegalia no exame físico? Não, né. Para isso, eu preciso de exames complementares. Esses exames complementares vão variar, a grosso modo, entre uma tomografia ou uma ultrassonografia. E como é que eu avalio se o paciente tem hipertensão intracraniana? Aí entra a semiotécnica, o exame físico e a ciência do ato médico, né. Então, para avaliar a hipertensão intracraniana, eu posso usar os exames, mas eu tenho que correlacionar com a clínica também. Aqui, eu acho que é melhor o caso do que foi na ciada que a gente falou sobre a ciada. O garoto tem a pligocele sacral e lá, valeu, valeu, valeu. E foi para urgência com cefaleia, vômitos e letargia. E tive esse início para os dois colegas neurocirurgiais. Não indicaram o tratamento cirúrgico, porque ele não tem ventrículomegalia. Mas está com o caderno fora do caderno. Mas aí, aí é que entra a diferença entre a hidrocefaleia da criança e o adulto, né. Eu tenho esse paciente no centro cirúrgico aqui, grave com a doença. Então, existem ciladas. Eventualmente, a gente vai ter um paciente sem ventrículomegalia, mas com hipertensão intracraniana. E vai ser visto por neurocirurgiões, que o neurocirurgião que lida com a hidrocefalia da infância tem que ter alguma expertise em criança. Por quê? Porque assim, não é tudo igual, né. Não é tudo igual. A criança não é um adulto pequeno. Ela tem diferenças, tem fontanela, tem um crânio mais flácido. As suturas se abrem. A macrocrania aparece, principalmente no lactante. As granulações aracnoídeas, que são responsáveis pela absorção licórica, são imaturas. Então, quando a gente propõe uma neuroendoscopia num bebê de três meses, a gente fala bem para a mãe que tem 50% de chance de falhar, principalmente por conta disso. A mielinização é um processo que ocorre ao longo dos primeiros dois, três anos. Então, o cérebro, por onde a onda de pressão intracrâniana passa, é diferente do meu e do de vocês. Já é um cérebro mielinizado. E as causas são diferentes. Então, hidrocefalia, na criança você vai ver os tumores cerebelares, o quiare, a estenose de aqueduto, as sequelas de meningite, felizmente isso tem diminuído. E no adulto você vai encontrar outro arsenal de hipótese, hemorragia subaracnoidea, as metástases cerebrais. Então, isso muda um pouco. A hidrocefalia de criança não é tão simplesmente igual a hidrocefalia de adulto. O cérebro é diferente, a cabeça é diferente, o crânio é diferente, existe a fontanela, existe um aprendizado, existem os pais. Existem pais e mães do lado ali que vão trazer alguma influência. Esse slide aqui é importante para a gente... Existem duas classificações de forma simples das hidrocefalias, as obstrutivas, o que seria uma hidrocefalia obstrutiva? É quando ocorre alguma obstrução das vias de circulação do líquor dentro do sistema ventricular. Seria o que? Plexo poróide, ventrículos laterais, terceiro ventrículo, aqueduto de silvas. É o local mais comum de hidrocefalia obstrutiva, a estenose de aqueduto. Quarto ventrículo. Então, um tumor aqui no quarto ventrículo causa uma hidrocefalia o quê? Ou obstrutiva. Mas aí você lida com a criança que teve uma meningite, fez uma cerebrite, enfim, o espaço baracnoideo basal está danificado. Essa criança provavelmente vai ter uma hidrocefalia absortiva. A criança que tem uma trombose venosa cerebral, que acomete as granulações aracnoídeas. Então, essa classificação é bota em mente. Eu sei que na urgência e emergência é difícil fazer isso, mas com pouco de dados de história clínica você consegue. O cérebro que a gente está lidando é um cérebro de uma criança. As ondas de propagação, tanto na formação do líquor, que é na sístole, vem para o plexo coroide, o ventrículo expande, aí vem o vetor para a corticalidade que empurra o líquor da cisterna para os seios sagitais. É diferente do cérebro da criança e do cérebro do adulto. Aqui duas ressonâncias ilustrando essas duas diferenças. Aqui um exemplo clássico de uma hidrocefalia obstrutiva. Você dilata o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, mas o quarto ventrículo é pequeno. Fica bem fácil de reconhecer. Já na hidrocefalia absortiva, dilata todos os ventrículos, dilata até os espaços perivasculares. É um problema de absorção. Para isso aqui a gente trata com neuroendoscopia sempre que possível. Para isso aqui a gente usa o XANT, a DVP. Quando a gente trata uma criança com a DVP, a gente tem que pôr em mente que eu posso estar tratando uma doença com outra doença. Porque a DVP muitas vezes funciona bem, mas muitas vezes traz complicações que podem repercutir no crescimento daquele paciente. Então como reconhecer clinicamente um paciente com hidrocefalia? Se vocês olharem os sintomas principais nas faixas etárias pediátricas, lactentes, para a criança de 1 a 3 anos que está ganhando habilidades, e crianças e adolescentes, vocês vão ver sintomas muito parecidos em algumas áreas. Vômitos, vocês vão ver em comum aqui. Letargia. Mas existem algumas diferenças que vale a pena pontuar. O lactente tem a fontanela. Então, às vezes a gente ainda pega, a gente tenta ensinar isso na faculdade, examinar a fontanela. Às vezes os colegas esquecem de palpar a fontanela, sentir se ela é tenso ou não. Porque esse é um sinal clínico, é uma vantagem do lactente. Então a criança ali que está adquirindo a fala, a marcha, a praxia, ela pode ter uma perda, e eventualmente ser rotulada com um teia, mas isso pode ser uma hidrocefalia. Então há que se ter cuidado com isso também. E nas crianças maiores, lembrar sempre da perda da coordenação. Porque uma das causas mais perigosas de hidrocefalia na criança são os tumores cerebelares. São curáveis, eles podem abrir o quadro com hidrocefalia. Se você detecta precocemente, a chance de cura é maior. Então, assim, eu estou lá atendendo uma urgência pediátrica, eu também posso ter essas três realidades que eu vou mostrar aqui. Eu posso atender alguém, sabidamente, portador de hidrocefalia, como é que eu vou saber disso? A história já diz, meu filho já fez uma cirurgia de válvula, uma neuroendoscopia, tem problema na cabeça. Tem os pacientes, sabidamente, em risco de desenvolver hidrocefalia. Que grupo de pacientes é esse? O prematuro, que teve alta e não desenvolveu hidrocefalia. O paciente que fez mielomeningocele intraútero em São Paulo e foi um sucesso, sempre é um sucesso, mas a hidrocefalia vem para a gente depois. O paciente que teve meningite saiu bem, mas a meningite é um fator de risco de hidrocefalia adquirida. E talvez o mais difícil é o caso novo, o caso que não tem passado de fator de risco, nunca foi operado, e que a família não vai saber dizer os sintomas. Meu filho anda meio coisado. Então, assim, a gente sempre fala de sinais de alarme quanto à cefaleia. A cefaleia é um dos sintomas que eu citei ali, mais prevalente. Eu vou perder um tempinho aqui em falar no papilodema. Acredita-se muito que o fundo de olho negativo, ele tem valor preditivo alto. Tem não. Se ele for negativo, a criança ainda pode ter hidrocefalia. Se for uma hidrocefalia que se desenvolveu em semanas, não deu tempo suficiente para formar o papilodema. Então, é claro que o papilodema positivo em uma criança com sintomas de hipertensão intracraniana, ele tem alto valor preditivo positivo. Agora, ele negativo não descarta. Tem um trabalho interessante em Israel, que muitas crianças morreram de tumor cerebelar por se valorizar muito a negatividade do papilodema. Está certo? Então, assim, eu vou usar muito essa figura, vou ser repetitivo. É a curva de Langford, da pressão intracraniana. É uma curva exponencial. À medida que a criança piora, ela tende a evoluir rapidamente com o esgotamento dos mecanismos de compensação da pressão intracraniana. E, a depender da fase que ela tiver aqui, dessa curva, ela pode demandar uma urgência ou uma emergência no PS pediátrico. Então, aqui é um exemplo de uma criança com ataxias. Mas é uma criança que ainda riu. Na hora... Ela interage, olha para o examinamento. Vem aqui, olha. Ela tem uma linha de detalhe. Vai pegar ali, vai. Ela esboça mais sinais da causa da hidrocefalia do que da própria hidrocefalia. Seria um estágio 1, hipoteticamente. Aqui já é uma criança que a cabeça cresceu, a fontanela está estufada. Há uma rarefação pilosa. Mas ela desenvolveu um sexto nervo craniano, que é um falso sinal localizatório de hipertensão intracraniana. Essa criança está um pouquinho mais grave que aquela outra. Ela requer um olhar um pouco mais diferenciado. Eu acho que tem um som nesse slide. Você pode pirar para mim, tá certo? Oi, mãe! Ei, mãe! Atenção intracraniana. Não preciso falar que a fontanela está cheia. Veias e circulação colateral. Qual é a criança mais grave dessas duas? Quem é que me responde aí? É a criança daqui. Essa criança que está irritada, ela não ri, ela não olha para você. Então, esse feeling clínico a gente tem que ter. Se a gente não desenvolveu na faculdade, a gente tem que aprender com a vida. E, assim, qual é o grau mais avançado? É a criança em coma. Isso aqui é um caso de 2010. A criança não responde ao examinador, não responde à dor. E se você for pegar os sinais vitais, eventualmente vai estar a bradicárdica. Você só não tem a tria de diputin, porque ainda está a eupineica. Mas esse caso aqui, de madrugada, numa urgência pediátrica, dá problema. Então, a gente vai comentar isso aí. Às vezes a criança não tem fontanela, mas tem o que eu chamo de fontanelas acessórias. A criança que tem mielomeningocele, às vezes não dilata o ventrículo, porque tem bolsas de líquor debaixo da pele. Então, aquela criança que eu mostrei no início, ela tinha um espaço no dorso que acomodou o líquor, por isso que ela fez hipertensão intracraniana sem dilatar muito o ventrículo. Isso aqui é um colega nosso, que operou em cefalocele, ele fechou a fontanela bradicmática, mas tem uma falha óssea, que os próprios pais aprenderam a reconhecer isso aqui como sinal de hipertensão intracraniana. Ele chega e diz, o Dr. Angelo, não está nada bem com o fulano, porque estufou a falha óssea que ele tem. Então, assim, na urgência vai chegar muitas crianças com chante. O que é o chante? É a DVP. Existe a DVA, existe a DV pleura, existe pravesícola, enfim, mas via de regra as derivações que vocês vão ver são para o peritônio. É importante reconhecer os componentes da válvula, o cateto é ventricular, a válvula em si, e o cateto é peritonial. Na simiologia da urgência, é importante observar essas incisões, porque ali podem estar sinais de falha, como esse aqui, o bulging, a dilatação licórica no trajeto da válvula. Esse aqui é um caso que eu publiquei em 2009, como é que uma válvula fura o dorso e vem para cá. Então, aquilo que eu falo, é estudar o trajeto do chante, na criança que tem chante. Esse aqui é um trabalho interessante, que mostrou um alto índice de complicações na criança. Esse aqui é uma regressão logística, que tem edema no trajeto do chante. E qual é o cuidado com o paciente que fez neuroendoscopia? Principalmente nos dois primeiros meses. Quando a neuroendoscopia falha, é nesse período aí. Depois que passa o tempo, ela tende a se equilibrar, e é uma vantagem para aquela criança que tem idrocefalia. Então, assim, qual é a problemática dos exames de imagem? É a questão da ventrículomegalia. Eu vejo muito isso no dia a dia da urgência. Anderson também. O radiologista lauda que tem ventrículomegalia. Eu olho e digo que não tem. O pediatra acha que é meia ventrículomegalia. São os tons de cinza da verdade. Quem é que tem a verdade verdadeira? Eventualmente, você pode usar o índice de Ivans, que acima de 0,33 seria uma definição de ventrículomegalia. Em crianças, nem sempre funciona. A cabeça da criança é maior, ela tem a fontanela. Não obrigatoriamente vai ter hipertensão intracraniana, estando acima de 0,33. E cuidado, não confie demasiadamente no laudo. Isso não é uma crítica aos radiologistas. O feeling clínico tem que ser fundamental. Isso aqui é uma criança com uma franca hidrocefalia, mas o laudo não menciona hidrocefalia. Então, essa criança eu vi no meu consultório, internei e operei no mesmo dia. O que é que eu preciso ver na tomografia? Faltam quantos minutos aí? Cinco? Ah, tá bom. Correndo fácil. O que é que eu preciso reconhecer na tomografia? Que é importante. Via de régua, o ventrículo normal é pequeno, o terceiro ventrículo é em fenda, e você não vê os cornos temporais. Eu gosto muito de usar isso aqui para tipificar a gravidade de uma criança com hidrocefalia. São os critérios de Goudemann. Foi em 1981. Quanto maior o número desses critérios aqui, provavelmente, o clinicamente mais grave a criança vai estar. Então, aqui é um exemplo de uma tomografia com todos os critérios de Goudemann. Ventrículos dilatados, passa ali do ventrículo para o cérebro, transludação. O terceiro ventrículo é uma bola. O terceiro ventrículo balonado, quase sempre a hidrocefalia. O corno temporal, que a gente não via aqui nesse exame, você vê ele saliente. E apagamento de sucos e gírios. Você viu tudo isso aí, é de madrugada, o neurocirurgião não quer ver sua criança, chame outro. Ou mande para um hospital que tenha plantonista, que ele pode morrer. Aqui é um exemplo de um caso, com todos os critérios de Goudemann. Dilatação ventricular, transludação, porno temporal balonado, e terceiro ventrículo em fenda. Eu posso usar o raio-x na urgência, ao lidar com crianças hidrocefálicas? Posso. As crianças que têm chante. Eventualmente, você faz um raio-x de trajeto, e você vê um achado como esse, a conexão do catéter. Então, você passa o caso para o colega, neurocirurgião que está de cobertura, ele já vai saber o que vai fazer. Não sei se vocês têm dificuldade de reconhecer, está bem fácil aqui o sinal da seta, e a desconexão do catéter. A gente, via de regra, não usa ressonância na urgência e emergência. Aqui é uma situação que poderia ser benéfica. Você fez uma neuroendoscopia, a criança está com cefaleia e foi na urgência. E o que a gente vê na ressonância para dizer que a terceira ventrícula está funcionando? Esse sinalzinho preto aqui, é o turbilionamento do fluxo lipórico na base do terceiro ventrículo. A gente chama de fluvoide. Quando a gente fala em tomografia, há uma necessidade de educação dos pais das crianças com hidrocefalia. Trazer o exame antigo ajuda muito. Porque essas crianças que têm hidrocefalia congênita têm uma anatomia, às vezes, muito complicada. Aqui é um exemplo de um caso. A família trouxe a tomografia anterior e você vê que não tem uma ventrículomegalia tão absurda. Mas quando você compara com a anterior, você vê que evolutivamente piorou. Então, vai precisar operar. Então, aqui, só para concluir, eu vou falar um pouco do tratamento na urgência. com um olhar, tentar me passar como pediatra. A gente tem uma interação nesses cenários com o radiologista e o neurocirurgião, mas, via de regra, quem fica lá na hora é só o pediatra. Então, o pediatra vai lidar com quem? Com os pais. Com operadoras que vão dificultar ou facilitar. A maioria dificulta. E tem que fazer esse elo com outros profissionais. Eu não citei aqui o coaching em vida, o influência, essas coisas, porque ainda não estão nesses slides, mas, futuramente, vai ter isso aí. O que eu sugiro para raciocinar nesse ambiente? É aquilo que eu falei. Tentar pôr a criança nessa curva, correlacionar com esses critérios tomográficos e aí tipificar a minha gravidade. Eu acho que é a principal mensagem. Os sistemas de saúde, principalmente o britânico, ele tenta fazer essa educação. Você tem muita publicação nos papers britânicos sobre como lidar com a criança com o shunt na urgência. Não é tão difícil. Qual desses dois tomografias o shunt está fora? Está muito claro aqui. O catéter está fora. Tem apagamento de sulco, dilatação ventricular. Aqui o catéter está até dentro. Mas tem dilatação, tem apagamento, tem hipertensão intracraniana também. Isso aqui é até uma diferença entre os neurocirurgiões pediátricos, que não existe essa especialidade, enfim, para os que tratam mais adulto. A gente tende a colocar mais o catéter frontal. O catéter occipital, ele fica obstruído com mais frequência, porque tem muito plexo coróide. Se você olhar a anatomia do átrio ventricular, é muito plexo coróide, às vezes dificulta. Ah, Ângelo, posso fazer alguma droga para segurar a criança? Teste de cá de manhã e o colega avaliar. Eventualmente você pode fazer diurético, acetazolamida, o corredor às vezes ajuda também. Manitol seria para situação dramática, criança em estágio 4, herniando, pupilas dilatadas, bradicárdico. Mas aí você tem que lembrar que você tem que fazer o suporte básico de vida antes. Entubar é levar a cabeceira, ventilar, antes de fazer isso. Isso aqui, alguns hospitais americanos usam o SDDZ, que é a Zantac, que é a ranitidina, como forma de segurar. Você não pode falar disso, eu pouco ouvi falar disso aqui, mas é interessante. Eles mostram um P muito significativo em reduzir os sintomas e segurar por algumas horas aquela criança com a falência de Shanti. O pediatra pode fazer uma punção transfontanelar? Normalmente os neonatologistas fazem, ou os mais experimentados. Eu não sei se, aí eu vou abrir para a plateia, se isso é uma conduta a ser divulgada na urgência regular. Hoje em dia os pais filmam o que você faz, você não se sente muito seguro, às vezes, de fazer isso. Eventualmente, uma criança com fontanela aberta, você pode salvar a vida dela com uma punção dessa. Normalmente eu faço com um gel com 18 ou 20, mas o sistema britânico até incentiva o tapping do reservatório da válvula, como forma de diminuir a pressão. Essa é uma prática que aqui no Brasil a gente não estimula via de rotina pelos riscos de contaminação. Então, assim, estágio 3 ou 4 da curva de Lenkfit, precisa de um neurocirurgião naquele momento. Ele tem que ser acionado. O ideal é que a família saiba quem é que operou, tenha uma interação boa com o neurocirurgião, e que ele tenha uma equipe que dê o suporte. Senão essa criança vai ficar perdida, vai ficar solta. Concluindo aqui. Alguns trabalhos reforçam o papel do pediatra saber fazer um ultrassom na urgência. O ultrassom transfontanel é o exame mais simples de se fazer. Se você tiver um ultrassom, é só colocar na cabeça da criança. Aqui é um exemplo de um caso que eu fui avaliar, que não tinha hidrocefalia, tem ultrassom feito no dia. Mas, assim, tomografia, se possível, para todos. Protocolos de baixa radiação para os lactantes, se possível. Não tem tomógrafo no serviço, não tem anestesista para sedar, transfira para outro lugar. Principalmente se for estágio 3 ou 4, como eu falei ali. E, por fim, o neurocirurgião vai fazer o tratamento definitivo, que não é função dessa aula. Vai, via de regra, ser um chante ou uma neuroendoscopia. E, por fim, é um trabalho que a gente talvez possa desenvolver aqui no Hospital Rio Grande, é que todos os pacientes com válvula, ou que fizeram cirurgia de hidrocefalia, tragam em si um cartãozinho com os dados. Quem foi o neurocirurgião, qual foi a causa da hidrocefalia, qual foi a válvula que usou, quando fez a revisão, porque, coitado do pediatra que está atendendo uma epidemia aí, vai ter que caçar todos esses dados. Quando você chega com todos esses dados, você facilita a vida de toda a coletividade. É isso, pessoal. Obrigado aí. Fica aberto para perguntas. E, se não tiver, a gente dá sequência às outras atividades. O Angelo é extremamente elucidativa, realmente abordou desde o início da sintomatologia da criança, inclusive o tratamento. E é importante muito para o pediatra geral ter o conhecimento, principalmente do trajeto que tem uma DVP. Porque, muitas vezes, o paciente chega e diz assim, eu tenho uma DVP e o pediatra não sabe nem como é que é essa DVP, o que é que pode dar de alteração, se pode ter uma infecção ou não. Então, acho que foi realmente elucidativo. A única coisa que eu acrescentaria sempre, quando a gente for fazer o suporte da criança avançado, quando a criança estiver nos estados 3 e 4, a gente lembrar de avaliar com cuidado como é que está a consciência, ou se existe rebaixamento de consciência nessa criança, para avaliar a necessidade de transferi-la para uma UTI ou não. E, de lá, ela espera o neurocirurgião e as possíveis condutas a serem tomadas. Alguém tem alguma pergunta? Vocês ficam bem tímidos no início? Ou é qualquer coisa no final, se vocês quiserem perguntar, vocês podem ficar à vontade. Para a gente não demorar no decorrer do evento, eu vou começar com a próxima aula, com o doutor Alexandre Casagrande. O doutor Alexandre é neurocirurgião pelo Hospital de Ribeirão Preto, USP, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgião e Pediatria, neuro do Instituto ProKids de Londrina. E ele vai abordar a hemorragia periventricular da prematuridade. E ele vai abordar a hemorragia periventricular da prematuridade. Música Música Obrigada. 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 Estou lhe ouvindo bem agora. Pode... Tá, eu vou compartilhar. Desculpa que eu estava em outra tela. Certo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu acho que você compartilhou a tela inteira. Mas aí você apresenta, eu acho que dá para ver. Tente compartilhar a apresentação. Eu acho que você está compartilhando a tela inteira. Tá me ouvindo, Alexandre? Oi, oi. Eu estou ouvindo. Pronto. Agora vai. Essas seguranças aqui do MEC, esses mecanismos de segurança, vocês estão conseguindo ver agora? Estou conseguindo ver você. Agora a apresentação, não. Meu Deus do céu, eu já puse para compartilhar. Cadê? Vamos pôr de novo. A tela inteira. Compartilhar. E agora? Entrou? Entrou? Entrou. Entrou. Pode participar. Entrou. Pronto. Bom. Agora vou começar a falar. Primeiro, obrigado aí, comissão organizadora, principalmente no nome do doutor Ângelo. Então, estamos escutando? Sim, sim. Pode continuar. E eu fui, nós fomos colega de residência, no comecinho do ano 2000, e a amizade mantém até hoje, que o Ângelo, como todo mundo aí conhece, o doutor Ângelo, é uma pessoa sensacional, e para ser neurosurgeon pediátrico tem que ser diferenciado, do ponto de vista de contato, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emocional, e como vocês todos conhecem aí, o Ângelo é sensacional. Antes de começar, eu queria só reportar algumas coisas importantes que o doutor Ângelo falou. A questão do papiliedema. Isso aí, Ângelo, realmente é uma coisa que às vezes o pessoal se pega demais na questão do papiliedema, e a gente sabe que para tumor ou para hidrocefalia que está se colocando aos poucos, o papiliedema, muitas vezes, ele não está presente e tem uma baita hidrocefalia ali. A mesma coisa se aplica à craniosinostose. Infelizmente, eu já li, inclusive, trabalhos que indicam ou não a cirurgia de craniosinostose baseado no papiliedema, que para mim é um absurdo isso. Essa questão das fontanelas acertórias, que o senhor comentou, é muito importante em Meningocele. A gente precisa ter muito cuidado com isso aí. A reação dos laudos, você vê que o cirurgião não lê laudo. A gente, com todo o respeito que a gente pode ter aos radiologistas, mas a nossa experiência é totalmente diferente. Muitas vezes a gente conhece o paciente, conhece a situação, e não dá para a gente ficar lendo laudo mesmo. Eu até queria te fazer uma pergunta, Ângelo. Posso fazer? Pode, pode ser. Com relação à transudação em pendimária, às vezes tem criança com fontanela aberta, fontanela aberta, fontanela mais tensa, não tem transudação em pendimária. Tem colega que fala assim, não, isso aí não precisa operar não, não tem transudação em pendimária. E que você mostrou ali, transudação em pendimária é um negócio que vai acontecer depois. Se tem fontanela aberta, é até mais difícil, né? Você não concorda comigo? É, eu concordo. O ideal é que você não deixe evoluir para isso, né? Porque... Então, assim, com fontanela aberta... Se chega nesse estádio, é porque está muito grave. Ficar esperando ter transudação em pendimária em criança com fontanela aberta é para mim um absurdo, né? E para terminar a questão do manitol, né? Às vezes a gente vê... Estou aqui encaminhando uma criança aí que está rebaixada em Glasgow 6 e já fiz o manitol, tá? Então, assim, a primeira coisa que às vezes o pessoal faz é o manitol, né? Quando o neurocirurgião é a última coisa que vai saber se vai fazer, né? Bom, era isso que eu tinha que comentar da aula do Ângelo. Nós vamos falar de hemorragia da prematuridade. Eu sou do neurocirurgião em Londrina. Minha atuação é 100% pediátrica. Eu atuo principalmente no Hospital Universitário da UEL e no Hospital Evangélico de Londrina. E na minha clínica privada, obviamente. Eu estou aqui, não tenho conflito de interesse. A aula de mais ou menos... Eu tirei um pouco dos slides, vai cair para 20 minutos. Então, quando a gente fala de hemorragia da prematuridade, a fenônia mais encontrada é hemorragia peri-intraventricular, hemorragia da matriz germinativa e hemorragia subependimária. O que mais a gente acha na literatura, tanto em português quanto em inglês. Então, só para a gente ter uma noção aí da anatomia. Vocês conseguem ver o meu apontador aqui? Sim, Alexandre. Estou vendo. Vermelho. Isso. Isso. Vermelho. Então, quando a gente fala em hemorragia da matriz germinativa, no adulto, essa região, a matriz germinativa, obviamente, ela é uma região lá da criança, do prematuro. E a matriz germinativa é na fenda caldo-talâmica. Caldo-talâmica. Entre o tálamo e o núcleo caudado. Então, vai ser entre o tálamo e o núcleo caudado, nessa região aqui. Só para o pessoal poder entender, quando a gente fala, entender da anatomia. Então, quando tem um sangramento, ele vai ser fácil cair para dentro do ventrículo ou comprometer os núcleos da base aqui, ou mesmo a região subcortical aqui, a coroa radiada. Desculpa, está tocando o telefone aqui. Então, ali, a fenda caldo-talâmica, a visão do ultrassom. Pelo amor de Deus, não posso atender. Desculpa, gente. Deixa eu botar isso aqui no modo avião. Pronto. A matriz germinativa é uma região densamente vascularizada e a fonte de células neuromais gliais. Elas vão migrar radialmente até o córtex. Normalmente, entre a décima semana e a trigésima parte da gestação. Então, essa região, ela vai ter ali por volta de 2,5 centímetros, entre 23 e 25 semanas. 1,2 centímetros por volta de 32 semanas. E por volta de 34 semanas, ela já evoluiu. Os prematuros abaixo de 34 semanas, obviamente, então, são mais suscetíveis à hemorragia perintroventricular porque é hemorragia que acontece na matriz germinativa. E, obviamente, quanto mais novo esse bebê, maior essa chance. Até 50% dos prematuros, então, é entre 500 e 750 gramas. E, na literatura, a gente conta também 40% daqueles abaixo de 1.500. Então, é a sede dos glioblastos, principalmente o oligodendrócito de macróglia, e vai evoluir a partir da 34ª semana. A vasculatura dessa região, ela é pobre em membrana masal e tem pouca estroma de suporte. E, muitas vezes, só tem o endotélio vascular. Então, é uma região muito sensível às situações de estresse hipoxêmico, de estresse pressórico, de queda de pressão. Então, a autorregulação imatura dos cérebros abaixo de 34 semanas torna essa região muito mais sensível às variações hemodinâmicas da prematuridade. Então, aqui, lembrando a estrutura histológica do córtex cerebral, desde a substância branca, com a formação das camadas naquela migração radial. Então, a fisiopatrogenia, quando a gente fala de matriz germinativa, núcleo caudado, a gente tem, então, quando ocorre a hemorragia, ela vai comprometer, principalmente, quando essas crianças evoluem com o secuela mais tarde, a parte motora da criança, porque a gente tem aqui na coroa radiada as fibras que vão para as pernas, para o tronco, para os braços, para a fáscia. Então, quando surge a leucumalácia periventricular, que é uma complicação da hemorragia, que a gente vai falar mais para frente, a leucumalácia vai comprometer essa região onde vai correr o trato córtico espinhão. Então, o que acontece? Hemorragia de matriz germinativa, ela pode progredir. Então, se ela progride, ela pode cair dentro do ventrículo, causar a idrocefalia aguda. E, ao mesmo tempo, um infarto hemorrágico periventricular e hemorragia parenquimatosa. E a hemorragia, se for leve, ela pode simplesmente resolver. Da mesma forma, ela pode não ser uma hemorragia aguda e levar uma idrocefalia tardia, pós-hemorrágico, que pode levar uma idrocefalia compensada ou progredir. E isso levar à atrofia cerebral e, por final, a parencefalia, que é o estágio final da leucumalácia periventricular. Então, a classificação que a gente mais usa, a classificação de papille, é uma publicação bem interessante do Ricardo Oliveira, bem fácil de entender. A matriz germinativa, ela está em amarelo. Então, quando você tem o sangramento, ela pode ficar restrita ali, encerrada dentro da matriz germinativa, grau 1. Ela pode ser grau 2, que quando vai para dentro do ventrículo e não dilata o ventrículo, grau 3, intraventricular com dilatação ventricular, e grau 4, quando você tem hemorragia parenquimatosa. Lembrando que você pode ter grau 4 sem ter dilatação ventricular. Você pode ter grau 4 com hemorragia da matriz germinativa diretamente para a substância branca, coisa que não é tão comum. Em termos de progressão, de piora, a mortalidade de grau 1 é mais baixa, obviamente, chega até em 50%, em grau 4. Progressão de hidrocefalia chega a 80% em grau 4 e chance de sequela neurológica chega em 90% em grau 4. Então, essa cascata de eventos, né? Hemorragia da matriz germinativa. Ela pode ser grau 1 ou grau 2. A grau 1 ou grau 2 sempre vai reabsorver. A hemorragia grau 3, quando ela se forma, ela pode levar à compressão do complexo venoso peri-intraventricular e levar a infarto venoso. Infarto venoso causa a hemorragia do infarto venoso. É aí que evolui para grau 4. Esses debris hemorrágicos e hemociderina dentro do ventrículo vai inflamar granulações dracnoides e vai levar a uma leucifalia tardia ou por obstrução, naquele momento, proteção tracaniana por aumento da pressão dentro do ventrículo e obstrução pelo sangue em si ou pelos debris hemorrágicos e hemociderina que vão inflamar as granulações dracnoides e vão levar a uma decepulia mais tardia. Aqui também, tudo isso vai concorrer para a leucumalácea peri-ventricular que, no final, é isso que a gente tem que evitar. Todos os protocolos de proteção do recém-nascido prematuro é para a gente evitar o máximo possível da progressão. Então, ultrassom Doppler, como o doutor Anjo já falou, é o melhor exame para a gente usar. Pode ser um exame semiconvexo ou um plano. O plano vai sempre mostrar um pouco mais superficial. O semiconvexo a gente consegue ver um pouco mais profundamente. Eu uso demais ultrassom. Eu tenho dois ultrassoms como esse aqui. Um fica no meu carro, outro fica no meu consultório. E eu uso demais ele no consultório, uso no hospital, uso esse transdutor em cirurgias, que isso ajuda muito a gente. O neosurgião pediátrico tem o ultrassom como se é o esteto do neosurgião pediátrico. O que acontece? O ultrassom Doppler Transfantanela tem uma série de vantagens. O exame que a gente faz à beira do leito, zero risco de transporte. Você imagina criança com hemorragia peri-intramenta e pro ar, tendo que fazer sedação na ressonância. É um absurdo. Estou indo para a tomografia tomar radiação. Uma criança que, teoricamente, nem ter nascido já está tomando radiação. Então, o exame que dispensa a sedação, a beira do leito, vê a anatomia em função, também dá uma medida indireta da pressão intracraniana, se a gente for usar o método do Doppler. E o modo ultrassom, obviamente, não tem radiação ionizante. A desvantagem é que é examinador dependente. Então, na nossa realidade, eu faço muita educação, tenho muita experiência com isso, e é difícil na nossa realidade ter radiologistas com tanta experiência assim. Aqui na minha cidade, quando eu cheguei em 2010, eu comecei a fazer da maioria dos hospitais. Eu mesmo fazia. Recentemente, um dos hospitais grandes resolveu que é o radiologista que vai fazer. Então, está tendo algumas divergências aí, porque os radiologistas, mesmo os mais experientes com neuroradiologia, têm pouca experiência com ultrassom transpantanela. Isso pode ser diferente em outras regiões, mas estou dizendo aqui da minha região. Uma desvantagem, outra do ultrassom transpantanela, é aqueles bebês com suspeita, por exemplo, de hipóxia periparto, anóxia periparto, que a gente faz ultrassom e o ultrassom é normal, porque ele não tem definição para esquemias na fase aguda. Isso é só a ressonância que vai mostrar. A gente consegue ver essas crianças anoxiadas depois de um mês por aí, quando elas começam a evoluir com lesão microcística, policística, cisto-porencefárico. Mas a importância do dopertranspantanela deve ser muito valorizada por conta dessa facilidade do zero risco de transporte, a ver do leite, dispensa de sedação. Crianças maiores, a gente faz exame porque a criança é mamando no colo da mãe, então não tem nem comparação. Então, assim, é um exame fácil. aqui, eu tenho até um exemplo, um dia que eu machuquei o tornozelo aqui, que eu rompi o tornozelo aqui de jogar no tênis, assim como o doutor Anjo, já aconteceu com ele, não é isso? E aqui, eu mesmo machucado, fazendo o exame sentado aqui, sempre com a ajuda do pessoal da enfermagem, esse exame, não sei se vocês conseguem ver aí, mas era no grau 3, tinha uma dilatação ventricular, com uma hemorragia dentro. Então, criança que tem CIPAP, a enfermagem precisa ajudar, uma mesa de apoio pro exame, o exame sempre rápido, sem sedação, sem contraste endovenoso, e o doper, é um exame funcional que ajuda demais a gente. Como o doutor Anjo já comentou, na maior parte da literatura, o índice de Evans, ele é considerado normal abaixo de 0,3, eu como doutor Anjo também considero 0,33, que é 30%, os ventrículos no seu maior diâmetro, lateral, tem que ser um terço, até um terço do que se tem no crânio, né? Então, endosfalias leve até 0,4, moderado entre 0,4 e 0,5, acentuado acima de 0,5. Tem algumas variações em crianças. A dupla velocimetria é um estudo hemodinâmico cerebral em tempo real. A gente usa um índice de resistividade como índice, uma medida indireta de como se comporta a pressão intracraniana. Não tem uma relação direta de valor de índice de resistividade e valor de pressão intracraniana. A gente consegue entender o índice de resistividade, principalmente com exames comparativos. Se ele vai piorando, quer dizer que você vai tendo piora clínica. Muitas vezes você tem piora do índice de resistividade antes da criança ter piora clínica. Essa que é a maior vantagem que eu vejo no exame, né? E a gente, pra deixar o exame mais sensibilizado, o ideal é fazer esse exame com o transdutor colocado logo acima da fontanela. A gente tem o índice de resistividade pré-compressão e faz uma leve compressão na fontanela, como se a estivesse sugerindo, causando uma hipertensão intracraniana e você vai ver como se comporta esse índice de resistividade que ele pode aumentar em até 20%. Então, tem vários artigos. Esses são artigos dos nossos, tanto meu quanto do doutor Ângelo, ex-chefes lá de Ribeirão Preto, que faziam muito. Então, a gente acabou aprendendo bastante sobre isso. Então, como é que a gente faz? Você pode fazer de qualquer artéria intracraniana, mas eu acho mais fácil e muitos trabalhos colocam como referência o índice de resistividade no joelho da artéria pericalosa, bem ali no ventrículo, quando ela faz aquela voltinha. Então, o índice de resistividade pré-compressão tem que ser abaixo de 0,75, índice de resistividade pós-compressão abaixo de 1. Nesses aparelhos mais modernos, ele já dá, ele já faz sempre o IP, índice de pulsatilidade, que a gente pouco usa na nossa prática, índice de resistividade. Ele já faz esse cálculo automaticamente, pico sistórico, pico diastórico. Então, e essa diferença pré e pós tem que ser menor que 20% para ser normal. Só que aí a gente tem algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma criança com índice de resistividade pré de 0,89, que seria um valor aumentado, absolutamente aumentado. Índice de resistividade pós de 1, também seria um valor aumentado. Só que aí você faz essa diferença, ela dá uma diferença de menos de 12%. Quer dizer, isso é um quadro que está estável, um quadro que estaria normal para essa criança. Se a gente tem um índice, mesmo com valores aumentados, estaria normal. Índice de resistividade pré, 0,74. Esse seria normal, porque está abaixo de 0,75. Mais um índice pós de 1,5, já dá um aumento de 0,40, de 41%. Essa criança está evoluindo com hipertensão antircarniana. Já esse outro quadro aqui, os dois estão assim, 0,75, mas a gente faz isso aqui, deu 18%. É um quadro que estaria, por exemplo, melhorando, compensado. Então, ajuda bastante na predição da evolução da idrocefalia. Em um índice de grau 1, esse é um exemplo, fica encerrada na matriz germinativa. Muitas vezes, os radiologistas confundem o plexo coróide. O plexo coróide vai estar sempre mais no meio. Então, depende muito da angulação do corte coronal quando a gente faz. E nenhum plexo coróide comprime o ventrículo. Quando a gente vê a simetria ventricular com compressão de ventrículo, isso não é plexo coróide. Isso é hemorragia grau 1. A hemorragia grau 2, a gente vê que invade dentro do ventrículo. É uma hemorragia um pouquinho maior e ela está invadindo o ventrículo. A hemorragia grau 3, vocês podem perceber naturalmente que tem uma dilatação ventricular já. É uma hemorragia bilateral, um lado está maior e uma dilatação ventricular. A hemorragia grau 4, atendendo o ventrículo e vai para o subcortical também. Como é que a gente deve fazer, então, a prevenção? Medidas pré-natais. O ideal, obviamente, é otimizar o atendimento das distâncias de risco, evitar a prematuridade, glicoporticoide para amadurecimento pulmonar, vitamina K, para diminuir a hemorragia. E, obviamente, escritária em casos que a criança tenha algum tipo de sofrimento. Uma coisa mais importante na prevenção é o suporte. Acredito que a gente tem pediatras aí. Os neonatologistas são importantíssimos nessa situação. A gente tem, na nossa experiência aqui na nossa cidade, a partir do momento que esse suporte na sala de parto passou a ser dado exclusivamente por neonatologistas, melhorou demais o índice de criança com hemorragia ou com complicações de hipóxia e anóxia periparto. Por quê? Eles vão ter mais habilidade com manobras de ressuscitação, evitar hipotensão, hipoxemia, hipoglicemia, evitar o estresse físico do recém-nascido, vão corrigir com agulopatias e, obviamente, tratar infecções precocemente. O quadro clínico da hemorragia e da prematuridade é silente na primeira semana. É por isso que a importância e a necessidade de protocolos de uso do ultrassom para a gente fazer uma busca ativa de problemas. Principalmente a partir do quinto dia, o quadro clínico pode começar a alterar. Por exemplo, a alteração súbita de sinais vitais, como bradicardia, apneia, queda de HB e HT, contanela tensa e abaulada, são sintomas tardios. O que a gente vê primariamente é a alteração de sinais vitais, bradicardia, eventualmente, apneia, aumento de perimpocefálico, outro sinal tardio. Não dá para esperar o aumento de perimpocefálico para aí você fazer a investigação. Congulsões são sintomas que podem ser precoces também. Tratamento conservador, como vocês podem ver aqui, com acetosolamento de furosemida, pulsões lombares, outra pulsão de pressupo canalar, são proscritos ou controversos. Então, em bebês pequenos, bebês prematuros, o ideal é não fazer absolutamente nada disso. A pulsão transpontanela, a gente desce para uma medida absolutamente extrema, em casos onde a criança está morrendo, como o doutor Annylou mostrou e falou para a gente aí. A diamox para bebê prematuro, você causa muita alteração, a gente tem principalmente acidose metabólica, descompensações, diarreia, cai muito sódio. Eu tive um bebê que eu tratei e que eu peguei, tinha sido feito uma dose, uma dose de amox, uma dose super baixa, e o sódio da criança foi para 120. Ela começou a convulsionar por conta disso. Então, a gente evita ao máximo esse tipo de situação. Tratamento cirúrgico. Existe um trabalho multicêntrico, randomizado, em andamento, já há alguns anos, inclusive com um serviço aqui do Brasil, que ele está sendo capitaneado pelo doutor Tomali, lá de Berlim, onde eu fiz o meu fellow, para comparar, então, os tratamentos. O tratamento com clínico, acompanhamento clínico, ou tratamento com lavagem neuroendoscópica, tratamento com reservatório de Omaia, tratamento ventrículo subgaleal. Então, é um trabalho que está sendo feito que, quando ficar pronto, vai ser sensacional. O que a gente vê na literatura, muitas coisas. Derivação ventricular externa. É muito complicado a gente lidar com uma derivação ventricular externa com criança pequena, prematuro, que vai fazer baixo de sódio, vai fazer a desidratação, vai infectar. Essas crianças são muito sensíveis à infecção. Então, eu não faço derivação ventricular externa em hipótese alguma para hemorragia intraventricular. A lavagem neuroendoscópica tem que ter um serviço muito... tem que ter um endoscópio pequeno, a parte da neuroanestesia tem que ser muito caprichada. Eu imagino que não são todos os serviços que estão preparados para isso e também não há um consenso que você tem uma melhora muito significativa. Eu fiz alguns casos em crianças maiores e eu acho que pode ser uma ferramenta de ajuda no tratamento da endoscopia, no tratamento da endocefalia, mas talvez não a melhor opção no tratamento primário. O tratamento primário que a gente mais vai encontrar na literatura é a derivação ventrículo subgaleal ou o reservatório ventricular. Eu tenho mais cinco minutos, Angelo? Angelo? Vou seguir. Tem sim, tem sim. Pode ir, Alexandre. Então, a derivação ventrículo subgaleal é aquele cateto que a gente vai colocar dentro do ventrículo e ele vai acumular o líquor no espaço subgaleal. O reservatório ventricular é aquele reservatório que a gente coloca no espaço subgaleal e a gente vai ter que fazer punções seriadas aqui. Existem muitos trabalhos na literatura comparando um com o outro. Então, a derivação ventrículo subgaleal subgaleal versus reservatório ventricular. Esse trabalho é um trabalho de dez anos de acompanhamento de uma instituição única que sugere que os dois sistemas temporários são relativamente equivalentes em termos de segurança e eficácia, mas parece que a chance de dependência foi um pouquinho menor no ventrículo subgaleal comparado ao reservatório de Omaia. Esse outro trabalho aqui sugeriu o quê? Porque o que acontece? Quando a gente tem o reservatório de Omaia é necessário que sejam feitas punções diárias ali dentro e o subgaleal na medida que aumenta a pressão ele já vai drenando automaticamente. Então, subentenderia-se que o reservatório subgaleal para diminuir a pressão intercraniana tem que ser obrigatoriamente ser feita a punção. Isso, o Omaia, o subgaleal na medida que aumenta a pressão esse líquido já drena naturalmente. Então, existe aí uma tendência de se sugerir uma maior superioridade do ventrículo subgaleal comparado ao reservatório de Omaia no que diz respeito ao controle da hipertensão intercraniana. com relação a risco de infecção e taxa de uso de DDP. Esse trabalho falou que isso é incerto pensando que o ventrículo subgaleal precisou de menos tratamento invasivo como retirado de líquor os pacientes tiveram menos chance de infecção comparado com os pacientes que a gente tem que fazer punções subgaleais. Mas esse é um outro trabalho muito cêntrico norte-americano, Canadá e Estados Unidos. E desses, tem mais de 10 serviços, 145 crianças puderam entrar nesse tipo de trabalho. Dessas, 102 fizeram alguma forma de procedimento temporário. seja subgaleal, 36 subgaleal e 66 de reservatório. Desculpe. E eles mostraram que as duas cortes foram similares em termos de sexo, raça, controle da hemorragia e a taxa de conversão para subgaleal foi da subgaleal para a DTP foi menor do que no reservatório de Omaia. Então, tratamento cirúrgico, como eu faço, eu gosto de fazer uma dissecção subgaleal um pouquinho maior, então eu faço um pequeno S, um Szinho para que a gente consiga fazer uma incisão um pouco maior e tenha menos problema aí de pele depois na cicatrização. eu faço uma uma pequena uma pequena trepanação com a lâmina mesmo no ponto de correr e a função padrão e esse sistema é um sistema bom importado que tem o próprio reservatório acoplado ao cateter e a gente consegue fazer com que o cateter fique a gente não tem que fazer manipulação nenhuma nele, só que um cateter mais caro a gente corta a pontinha ali para não ficar muito grande a gente corta a pontinha aqui para não ficar muito grande no espaço subgaleal mas tem o jeito brasileiro de fazer também que é pegar uma válvula de baixa pressão conectar ao cateter então na maior parte em todos os meus casos publicados são dessa forma que a gente faz e eu corto aqui a válvula para a gente ter um cateter sem válvula então esse cateter isso fica dentro do ventrículo e isso aqui fica subgaleal aqui no máximo 8, 9 centímetros e esse aqui funciona como o cateter distal e esse reservatório na verdade muitas vezes eu uso só para fazer uma pressãozinha aqui para manter o bulge cheio então a gente fecha com pontos de nylon para não ter reabsorção porque essa é uma área muito frágil que pode fazer fístula aqui a bolsa subgaleal depois aí de uns 40 60 dias mais ou menos a gente tem crianças que tem bolsas que ficam bolsas subgaleais bem grandes faz um bulging bem grande outras menores esse líquor hemorrágico ele vai sendo absorvido em casos mais dramáticos onde a edus falia é muito grande a criança começa a ter sinais importantes de descompensação da pressão intercraniana então a gente faz a conversão para DVP como é que é o protocolo o meu protocolo para conversão para DVP o peso mínimo então de 1,800 ou 2 quilos duas culturas negativas proteína abaixo de mil de preferência criança com a quantidade alta 15 dias do hospital geralmente com bulging presente e porque a criança está precisando de adrenal líquor e o ultrassom mostrando o chante dependência a retirada retirada da derivação subgaleal a gente faz quando há ausência de bulge significativo contra o contanelo amortense PC dando a parte superada ou trações seriadas concordantes peso mínimo de 5 quilos que eu espero a criança crescer porque não está precisando do sistema mas eu espero a criança crescer um pouco mais para diminuir chances hemorrágicas e tal e obviamente crianças sem anemias ou outras comorbidades esse é o aspecto da pele depois então como é que é esse protocolo para a gente chegar e indicar a derivação BTP subgaleal como eu trabalho aqui no meu serviço então o recém-nascido pré-termo abaixo de 34 semanas ou abaixo de 1500 ultrassom tem que ser feito preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia se a hemorragia grau 1 a gente repete o exame antes da alta e preferencialmente acompanhando o PC eu já mudei isso aqui para PC na hemorragia grau 1 para uma semana hemorragia grau 2 PC cada 3 dias hemorragia grau 3 e 4 PC diário sempre repetir ultrassom semanal ou antes se piora a neurológica que são apneias queda de HB convulsões aumento de fontanela ou aumento de PC se nesse controle de 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 exame de ultrassom o índice ventricular for maior que 05 absolutamente maior que 05 ou o índice ventricular entre 03 e 05 com IR aumentado ou aumentando eu indico derivação entre subgalial é claro que isso depende do plano clínico geral as crianças não são operadas antes de 12 e 15 dias de vida existem hemorragias gravíssimas que acabam levando a criança à morte então a gente não pode operar antes da hora a minha série de casos então de julho de 2015 a abril de 2022 foram 28 casos todos com hemorragia grau 3 ou 4 58% ser masculina idade gestacional mediana 28 semanas o mais novo tinha 23 o mais velho tinha 32 o peso médio 985 variando de 685 a 1235 tempo médio com a derivação do índice subgalial um pouco mais de 2 meses no mínimo de 35 o máximo que ficou 80 dias eu apresentei essa série em 2019 quando eu tinha 22 casos eu apresentei no congresso mundial de neurocirurgia em Birmingham tem um trabalho publicado sobre esse caso e análise dos meus resultados então a gente tinha um resultado bom e excelente são as crianças que estão absolutamente bem normais sem o tipo de sequela no acompanhamento do GMFCS que é uma escala que a gente usa para prematuridade e paralisia cerebral pobres são crianças que estão com GMFCS alto 4 ou 5 e 10% de óbito chante dependência 50% dos meus casos estão livres de chante 26 foram para chante mas fizeram endoscopia também 20% 30% com chante diretamente e 28% de infecção nessa série e 72% sem infecção concluindo então toda UTI não natal precisa de um protocolo de ultrassom e um protocolo no meu caso eu prefiro a driblação do subgalial existem serviços no Brasil que preferem o maia isso é muito da preferência na literatura parece que existe uma tendência que o subgalial seria melhor mas isso não está muito claro ainda o ultrassom do pre-transplantanela na beira do leito importantíssimo em todas em todas as UTIs não tem sentido pegar o paciente bebezinho ficar fazendo ressonância semanal ou tomografia semanal um risco enorme da gente piorar o quadro com hipoxemia queda de da pressão queda do 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 multidisciplinaridade importantíssimo sempre obviamente se a gente melhora assistência até na sala de parto vai ter maior sobrevida e a gente vai ter mais casos de hemorragia perintraventricular as crianças vão sobreviver mais vão ficar mais tempo vão nascer mais cedo e vão ter mais casos então isso isso não é uma coisa exclusiva de país em desenvolvimento a gente pega casos muitos casos nos Estados Unidos no Canadá na Europa e lembrando que a gente tem que fazer uma busca ativa de complicações ultrassom a vantagem da situação é essa a busca ativa de problemas que vão levar a complicações lembrar que aumento de pirâmide cefale que abolamento de pantanela são sinais tardios e o objetivo final obviamente é conseguir maior sobrevida livre de sequelas como área social e profissional desculpe pelo tempo passado do tempo mas o assunto é longo mesmo obrigado obrigado Alexandre obrigado obrigado pela disponibilidade aí você você falou aqui para um público bem legal né esse esse evento aqui está sendo dividido com a sociedade de pediatria regional né você é engraçado né você e o colega Anderson que vai apresentar depois são casados com neonatologistas né é uma coincidência aqui da e até ajuda você na sua expertise aí né sem dúvida você é muito sempre foi muito empolgado com o ultrassom né e depois eu vou passar a palavra rapidinho aqui a nossa realidade aqui é às vezes é limitada eu vou dar um exemplo de alguns hospitais que eu trabalho aqui eu não faço ultrassom né até estou aprendendo a fazer alguns para fazer toxina botulínica a gente acompanha alguns casos de espasticidade você também né mas é o ultrassom transfontanel relativamente é simples né às vezes eu sou chamado para ver um caso não é o TI dessa e o radiologista faz o exame e guarda o exame com ele né ele fica ali introspectivo você não consegue o exame você vê o laudo uma sopa de letras né e para nós fica muito difícil definir a conduta sem ter uma ideia real da anatomia da hemorragia de como ela está você tem que confiar demais no colega que lauda ele vai salvar ali a imagem que ele acha mais importante e às vezes não é você tem o viés dele né o viés dele eu tive um exemplo essa semana minha mulher que está acostumada com isso pegou um exame lá e falou mas esse exame aqui está laudado normal e não era era uma hemorragia grau 4 ela mostrou esse grau 4 mesmo você chamar o chefe radiologista ele foi lá e refei do laudo saiu de normal para grau 4 né então outra coisa que eu vejo aqui isso melhorou felizmente né antes eu era chamado para crianças que RN né que já se falava em paliação né ou seja perdeu-se o delta T aí de ações né então quando você espera abaular demais a fontanela crescer demais o PC é porque a leuca a encefalomalácia já foi formada né e o prognóstico GMFCS1 já era né você não vai conseguir é exatamente então estruturar bem o ultrassom no serviço que o radiologista converse com o neonatologista e o neurocirurgião é fundamental não adianta laudar e ninguém vê o exame ficar no córtex pré-frontal do radiologista não vai servir de nada entendeu isso aí não é ter comprometimento com aquela criança né eu vou deixar para a plateia aqui se tem alguma pergunta pessoal fica à vontade aí tá bom é vontade doutor Alexandre Ana Luís a pediatra falando sua aula foi muito boa excelente eu fiquei com uma dúvida né eu achei o protocolo maravilhoso realmente um protocolo a ser seguido acho que é um protocolo que pode ser contemplado no nosso serviço inclusive mas eu queria saber essas ultrassom que vocês fazem aí semanalmente e antes da alta conforme o senhor colocou no seu protocolo são feitos pelo radiologista pelo neonatologista intensivista ou pelo senhor eu fiquei nessa dúvida pela equipe do senhor sempre foi por mim tá então por exemplo são três hospitais que eu implantei esse esse sistema em um deles teve uma situação lá que o radiologista chefe quis pegar de volta né então agora eles estão aí o que acontece a UTI está tão acostumada com esse protocolo que eles pedem conforme aí o radiologista vai lá e faz e se eles têm dúvida eles mostram pra mim mas no outro hospital privado sou eu que faço isso tudo e no hospital universitário sou eu e os e os residentes eu faço os residentes fazem a gente faz junto e tal mas é sempre o neurocirurgião que faz ah ótimo porque assim no nosso caso é como o doutor Angelo falou ainda é uma coisa um pouco longe da realidade pra gente porque a gente tem na realidade uma equipe e todo dia muda né a pessoa que está no plantão e que poderia fazer esse exame e alguns tem experiência outro não outros não mas assim foi ótimo compartilhar essa experiência diferente com abordagem diferente pra gente também acho que vale a pena insistir nisso porque muda muito muito a evolução das crianças então por exemplo você vai ter num mês por exemplo você vai ter uma criança um prematuro que dilatou e tal e está lá naquela história de paliação se a gente descobre isso 15 dias atrás ela nunca ia estar nesse protocolo nessa história de paliação porque você começa a ter dilatação ventricular a fontanela nem abaula ela fica plana quando você tem dilatação ventricular começa a ter quando a fontanela abaula é que assim vários mecanismos de compensação já foram né quando o PC cresce então aí está descompensando mais ainda né então esperar aumento de PC é já foi a vaca já foi para o brejo a gente trata obviamente mas assim exatamente aquilo que o Angelo falou esperar um GMFCS grau 1 2 já foi vai ser aquela criança grau 5 né então assim eu vi isso claramente porque eu faço isso há muitos anos então na melhoria da forma que as crianças saem da UTI neonatal muitos desses que eu fiz ultrassom eu acompanho eu acompanho quando eu faço eu peço para voltar no meu consultório as crianças obviamente que tem condição no meu consultório privado e a gente vê evolução desde que tiveram por exemplo hemorragia grau 3 com hidrocefalia eu tenho alguns casos essas crianças estão intactas por exemplo eu até coloquei válvula fiz endoscopia e tal tudo nessa história de busca ativa de problema começou por esse problema eu tenho duas ou três crianças que eu operei quase 10 vezes essas crianças estão aí com dois anos de idade andando falando às vezes atrasou um pouquinho para andar ao invés de andar com um ano e meio andou com um ano e oito mas assim você imagina isso para a família como é que é e é uma satisfação muito grande a gente saber que a nossa intervenção trouxe essa criança para a sociedade aqui ainda tem colega que pede muito tomografia para essas crianças a carga de radiação num bebê de 700 gramas imagine aí a gente vê você já deve ter você deve ter esses trabalhos aí também especialmente com crianças de segmento de shunt service tem trabalhos que mostram que cada exposição de uma criança abaixo de 3 anos de idade cada exposição da tomografia aumenta em 0,5% a chance de qualquer tipo de tumor ou de câncer na criança então assim se a criança teria 2% fez uma exposição é 2,5% outra passa para 3% 3,5% não é só um trabalho são vários trabalhos que falam isso então e uma criança prematura você nem imagina é aquela questão da filosofia que eu falei anteriormente às vezes são colegas que tratam hidrocefalia em adulto e querem transportar isso para a criança e ir para o lar dele isso que eu vejo na minha realidade por exemplo ressonância tá bom então vamos fazer ressonância tá mas ressonância tem que sedar tem que desviar a criança e muitas vezes essa criança está entubada e aí como é que fica o tubo lá na ressonância esse tubo não vai dar certo vai cair a saturação então assim o transforme na beira do leite Alexandre meu amigo muito obrigado eu acho a gente foi maravilhoso aqui e qualquer coisa ainda lhe convida de novo você vem presencialmente e canta My Way no fim que você cantou os colegas que tiverem mais dúvidas pode passar meu e-mail ou Instagram a gente vai conversando eu divido aqui com o pessoal muito obrigado meu amigo pode ficar à vontade um abraço gente a gente vai pular aqui o coffee break vamos dar seguimento para a gente não se estender tanto e depois ter até um tempo a mais para a gente conversar e lanchar juntos dando seguimento eu tenho muito orgulho e muita honra em convidar especialmente doutor Anderson Matos porque fomos da mesma turma de medicina e eu tenho um carinho muito grande por ele pela família dele doutor Anderson vai falar sobre traumatismo crânio encefálico em crianças abordagem no pronto-socorro e na urgência pediátrica doutor Anderson membro da Neuron titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também da Sociedade de Coluna e fez o fellow dele em deformidade da coluna pediátrica pelo hospital infantil pequeno príncipe por favor doutor Anderson bom boa noite a todos como a Aninha falou a gente tem essa intimidade desde a época da faculdade eu digo que eu perturbo ela desde a faculdade e quando menos se espera eu estou aqui de novo dando trabalho a ela mas brincadeiras a parte é uma alegria estar aqui agradeço a comissão do Hospital Rio Grande estar me convidando para esse evento inclusive estive conversando com o Ângelo já por vários momentos em tornar esse evento uma prática mais constante abordando temas multidisciplinares para que possamos compartilhar nossas experiências conhecimentos e nos ajudar nessa prática diária da medicina que a gente sabe que é um desafio constante gostaria de agradecer o próprio professor Ângelo eu chamo ele professor porque desde a época que eu era acadêmico acompanhava a equipe da Neuron tenho muito orgulho disso aprendi muito com ele aprendo ainda a gente discute bastante casos hoje como colega ele sabe que minha paixão é a coluna pediátrica mas eu aceitei esse desafio de falar um pouquinho sobre TCE na infância porque eu sempre gostei da área pediátrica não é à toa que eu falei com uma pediatra também então na residência eu vivia lá na pediatria então a gente vai falar um pouquinho sobre TCE na infância que é um assunto bem importante talvez seja o carro-chefe do atendimento do pediatra na área da neurocirurgia e querendo ou não vez ou outra surgem dúvidas em relação à conduta inicial uma vez que o espectro do trauma crânio-cefálico na criança pode variar desde um trauma leve até um trauma grave e a gente precisa nortear bem essa conduta aí pode passar por favor então fazendo uma breve introdução as lesões traumáticas são uma causa significativa de morbid mortalidade na infância que é muito triste isso e o nosso papel é tentar fazer com que esses números diminuam principalmente na questão do prejuízo emocional eu vou falar mais na frente a gente sabe que o trauma demanda um prejuízo financeiro muito grande e emocional mas acho que na nossa parte de médico fica até um pouco estranho a gente falar na parte financeira eu sei que as instituições se preocupam muito com isso o tempo de internação o custo de um tratamento de um paciente que possa ficar sequelado muitas vezes internado muitos dias em UTI mas a nossa visão como médico é sempre tentar diminuir esse prejuízo psicológico que afeta as famílias principalmente depois que você vira pai mãe isso parece que fica cada vez mais importante eu tenho uma princesa em casa de 3 anos e quando ela já começa a subir no sofá ou na mesa lá de casa já começa a ficar taquicárdico pensando na cabeça na coluna inclusive mesmo sendo neurocirurgiã filha de neurocirurgiã e pediatra ela já bateu seis vezes por aí mas não foi necessário fazer tomografia porque já foi comentado aqui que a radiação é muito grande mas aqui a gente vai apresentar protocolos que exigem esse exame como um exame primordial para a gente tomar conduta em determinados casos então o trauma pediátrico é uma situação frequente no nosso dia a dia e há de se colocar que a desigualdade geográfica é determinante para no caso a incidência da infância ela varia de acordo com a localização geográfica e porque que a gente fala isso principalmente comparando países em desenvolvimento onde a gente sabe que as medidas de segurança ainda precisam ser melhoradas até a questão da educação no trânsito ou de como se portar nas diversas situações de perigo então os países em desenvolvimento isso é um dado real mostrado em artigos que 90% ocorre esses traumas em países de baixa nos artigos principais que eu andei lendo ele coloca que os acidentes automobilísticos são a principal causa do TCE na infância principalmente por causa do sistema de transporte e de segurança que não são eficazes e sempre isso se choca com a questão da educação eu gosto de dar esse exemplo porque embora a minha prática diária nas cirurgias eletivas no consultório seja coluna pediátrica eu ainda dou bastante plantão no Valfredo em Mossoró e é bem comum a gente atender crianças que muitas vezes caíram da moto porque vinha com o pai com a mãe inclusive já vi no meio da rua os três sem capacete com aquela vontade de parar no meio da rua e dizer ô maluco você quer matar todo mundo e situações até de ver adolescentes pilotando uma moto e eu pergunto por que ele estava vivendo numa moto então à medida que a criança vai se desenvolvendo vai tendo o desenvolvimento neuropsicomotor esse risco vai aumentando porque ela vai se submeter a situações de mais risco e aí como eu falei antes a gente precisa evitar essa incapacidade principalmente pelos prejuízos emocionais existe um algoritmo um protocolo que deve ser muitos de vocês já devem conhecer foi criado por um grupo da califórnia de médicos emergencistas e na área do acho que a imagem não ficou muito boa vou tentar colocar os pontos principais aqui para guiar a gente em termos de tomada de decisão em relação ao exame de imagem como eu falei é uma dúvida chegou no pronto-socorro uma criança e a primeira dúvida é em relação a faixa etária a gente sabe que examinar colher uma história e saber o que pode acontecer com uma criança abaixo de dois anos é diferente de uma criança acima de dois anos que já muitas vezes consegue se comunicar ou externalizar algo que possa estar incomodando então esse algoritmo é bem importante isso aqui é o que mostra o que fazer com uma criança que sofreu um trauma craniocefálico antes dos dois anos de idade então ele começa aqui falando se a criança já chegou abaixo do Glasgow 15 ela já tem uma eleição para se fazer uma tomografia com um risco quase 5% potencial de precisar de alguma intervenção ou uma internação que demande um cuidado maior se você palpou uma fratura certamente essa criança deva ter um afundamento um cavalgamento de sutura um desalinhamento então é uma criança também que merece uma tomografia outros sinais como agitação sonolência uma resposta lentificada de acordo com o que aquela criança está acostumada a fazer então é sempre importante a presença dos pais dizendo o que é o normal da criança você pergunta no pronto-socorro mas ela é assim ela já é mais quietinha ou ela é mais mais agitada então essa informação é importante a gente conseguir coletar com os pais e são critérios elegíveis de se realizar uma tomografia não não estando dentro desses critérios a gente passa a avaliar outras situações que elas sozinhas por si só elas não definem se você vai necessitar de uma tomografia ou não é aí que entra a tomada de decisão em equipe e é quando muitas vezes o pediatra conversa com próprios colegas porque a experiência sempre é importante na nossa prática médica e eventualmente podendo convidar o neurocirurgião para participar dessa tomada de decisão então se você tem uma criança que tem um hematoma palpável então é um caso que pode ser elegível e aí você tem que analisar outras outras variáveis teve perda de consciência acima de por mais de 5 segundos né você pergunta ao pai ela está agindo normalmente de acordo com o que ela que ela faz no dia a dia né isso né o mecanismo de trauma se foi severo né aqui ele considera para crianças abaixo de 2 anos uma queda e aproximadamente 1 metro então você considera a cinética do trauma importante né acidente com automobilístico onde tenha tido vítimas né mesmo que a criança esteja aparentemente bem consciente orientada né ativa no caso né como uma criança de abaixo de 2 anos às vezes é difícil você analisar a orientação uma queda de bicicleta um veículo em movimento né enfim então isso aqui são critérios que a gente põe na mesa para poder discutir teve isso você vai discutir e fazer outras análises de outras variáveis né porque muitas vezes os fatores eles são múltiplos para essa tomada de decisão não é somente um critério a não ser que seja um critério maior um critério de gravidade como eu falei um rebaixamento do nível de consciência uma fratura palpável um sinal indireto de trauma de base de crânio que eu vou mostrar mais na frente então são aquelas situações em que a criança está bem mas que a cinética do trauma ou alguns sinais ou sintomas é lhe deixem na dúvida e você tem que colocar na mesa né a discussão com outros colegas e o neurocirurgião aqui é importante criança abaixo de três meses por ser muito pequena né tem uma anatomia diferente do crânio ainda com suturas abertas ele considera nesse algoritmo que é importante fazer a tomografia né ele considera que esse critério tem um valor preditivo positivo muito alto para você considerar a tomografia porque potencialmente essa criança pode pode ter uma lesão com trauma mesmo que seja um trauma aparentemente leve aqui o protocolo para crianças acima de dois anos e aí você já começa a ter um comportamento semelhante a de uma criança maior até um de adulto né aqui nos critérios de tomografia de cara são os mesmos da criança abaixo de dois anos mas quando a gente vem para cá é bem comum a criança vomitar depois de um trauma cranicefálico às vezes dois três quatro cinco episódios a fisiopatologia do vômito pós-trauma ainda é incerta eu procurei em vários artigos muitos mostram a relação com o trauma da região do labirinto da área pós-trema que tem a ativação do vômito mas nenhum trabalho com significância estatística com N grande mostrou que a real fisiopatologia mas como é um sintoma bem presente e preocupa bastante os pais a gente considera que é um sintoma importante diante de um trauma e a maioria dos artigos que eu tenho visto é a partir de dois ou mais episódios de vômito você deve considerar realizar uma tomografia aqui ele coloca também como perda de consciência independente do tempo como um critério de elegibilidade dor de cabeça severa e aí é importante na semiologia você investigar o que é uma dor de cabeça e o que é uma dor no local do trauma são coisas diferentes né obviamente se você vai bater bateu a região da fronte e faz um hematoma subgalear um galo ali vai ficar dolorido ainda mais uma criança pode ficar irritada uma criança acima de dois anos às vezes ela pode até comunicar que o que está incomodando ela é aquele trauma é aquele hematoma mas às vezes não você precisa na tua semiótica identificar isso como um sinal potencial de gravidade para se eleger a realização de uma tomografia né e aí dentro desses desses fatores mais uma vez a tomada de decisão é extremamente importante em equipe a própria experiência do médico né em analisar o caso sempre tem que levar em conta a gente não pode ser sempre mecanicista né existe aquela questão do feeling ah eu acho que esse caso né juntando todos os fatores é plausível de se fazer uma tomografia isso nunca pode ser descartado óbvio que você não vai tomar sempre isso como base senão daqui a pouco você vai estar fazendo tomografia para toda criança que bateu a cabeça né mas tem aquele que eu sempre digo ah eu acho que esse merece e às vezes você se surpreende né negativamente com algo que potencialmente é grave aqui é mais uma repetição do protocolo vindo de outro artigo né eu só coloquei o que eu já tinha mencionado anteriormente se o trauma for um pouco mais grave você pode pode ter sinais de fratura da base do crânio e eu vou mostrar algumas fotos né uma dúvida bastante frequente que eu trago desde a época da residência é que muitas vezes ligavam para o plantão da neurocirurgia e diziam ah teve uma criança que caiu tá aqui tá bem vomitou um ou duas vezes e a gente pediu um raio-x de crânio é já tem trabalhos que mostram esse aqui inclusive desde 1980 que mostra que o raio-x ele não é útil numa situação como essa por quê você vai estar submetendo uma criança a uma radiação embora seja bem mais baixa do que uma tomografia mas para tomada de decisão o que você vai fazer com o raio-x se a criança teve um trauma craniocefálico leve o máximo que ela possa ter uma fratura uma linha de fratura que não seja desalinhada já tem trabalhos que mostram que essas crianças se estiverem totalmente assintomáticas elas podem ir para casa vocês orientam bem os pais e podem ir para casa no máximo se você quiser ser um pouco mais cauteloso você pode deixar ali três ou seis horas de observação se ela não vai vomitar não vai ter alguma queixa de cefaleia que possa fazer uma medicação na veia mas não tem utilidade aí se tem uma fratura com afundamento aí cai no critério da tomografia então você vai acabar submetendo a criança a um raio-x e uma tomografia então por isso que o raio-x ele não tem a utilidade ou você elege a criança para tomografia ou discute em equipe se vai só observar essa criança outro desafio na urgência é fazer a avaliação do nível de consciência da criança principalmente considerando as crianças que tem menos de dois anos de idade porque ela não se comunica são sinais indiretos de sofrimento ou não que você vai aplicar a escala de coma de Glasgow modificada a escala de coma de Glasgow já tem muitos artigos também que falam isso até hoje ela 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 é aplicada no nosso dia a dia como neurocirurgião porque ela é a melhor escala em termos de custo benefício é uma escala que você consegue aplicar rapidamente numa situação de urgência e analisar variáveis que vão facilitar a tua tomada de decisão eu já vi diversas outras escalas mas que demandariam muito mais tempo para você analisar e numa situação às vezes de um TCE grave tempo é cérebro e uma lesão cerebral potencialmente grave pode levar à morte da criança ou aquilo que a gente falou de danos irreparáveis inclusive em relação às sequelas então acho que é importante depois cada um sempre ter isso aqui hoje com acesso à internet fica fácil a gente ir lá olhar mas quando você vai avaliar uma criança abaixo de dois anos a resposta é verbal a melhor resposta é verbal a criança ela não vai falar então mais uma vez é importante você ter os pais por perto e observar se a criança está apropriadamente rindo interagindo como normalmente ela faz em casa você pergunta ao pai ela normalmente é assim ela caiu vomitou uma vez mas está bem agora já até mamou e está bem está sorrindo não está irritada não está sonolenta então isso é uma pontuação importante para melhor resposta verbal né crianças dois a cinco anos já praticamente a aplicabilidade da escala e como a de Glasgow é semelhante à do adulto né acima de cinco anos você consegue ver que uma criança está orientada conversando ou se ela perde ponto na desorientação ou frases inapropriadas né sonhos incompreensíveis ou se ela não tem resposta aí você já está dentro de uma situação mais grave aqui a continuação né abertura ocular é algo mais fácil de se analisar normalmente a abertura ocular nos dá muita informação porque eu já vi situações em que a criança não tinha abertura ocular né mas conseguia responder comandos né como o contrário também é verdadeiro normalmente num trauma grave se a criança não tem resposta de abertura ocular espontânea é um preditor também de gravidade né é difícil você como eu falei eu já vi situações né a criança está respondendo comando mas não está abrindo os olhos mas isso é raro normalmente o contrário é verdadeiro dificilmente você vai pegar uma situação da criança com abertura sem abertura ocular espontânea com os outros parâmetros do glasgo bom então normalmente esse glasgo vai estar mais baixo né e aí a análise da abertura ocular abertura espontânea né se ela abre com grito ou com algum estímulo doloroso e a melhor resposta motora né em crianças abaixo de 2 anos é se ela tem aqueles movimentos involuntários que normalmente ela tem e observar a simetria desses movimentos né isso é bem importante porque se às vezes o pai não percebe a mãe não percebe que ah eu acho que o braço direito dela está mais hipoativo né isso pode ser um indicativo de uma lesão traumática né contralateral no parínquema cerebral então isso é importante também ser analisado mecanismo de lesão por que que a gente sempre está aqui falando abaixo de 2 anos acima de 2 anos porque o desenvolvimento do cérebro da criança ele é muito dinâmico né é uma fase de crescimento e de mudanças muito rápidas então os mecanismos de lesão vão determinar né a gravidade com que essa criança pode evoluir até nas próximas horas não sei se a gente vai ter um pouco de tempo para mostrar aquele vídeo lá que o Ângelo tem no seu arquivo né mas assim o padrão de lesão e as características epidemiológicas diferem com a idade da criança né como eu falei neuroplasticidade o formato do crânio suturas abertas né quando a criança está crescendo está desenvolvendo os seios paranasais isso é um fator importante porque numa queda num trauma onde a absorção do trauma é praticamente frontal as vias aéreas vão absorver esse impacto e isso vai ser protetivo para a criança né a questão da mielinização tem estágios diferentes né a gente sabe que essa mielinização vem acompanhada de uma maior densidade no parêntoma cerebral com a maior quantidade de água normalmente essa mielinização ocorre no sentido caudal cranial e póstero anterior e aí os trabalhos também mostram que essas crianças que tem as áreas desmielinizadas tem um potencial de trauma com maior gravidade né como eu falei a anatomia a constituição né isso isso determina é a maior facilidade dessas crianças estarem sendo submetidas ao trauma né a gente sabe que a relação é crânio corpo na criança o crânio é grande em relação à superfície corpórea então a criança cai a chance dela bater a cabeça em relação ao adulto é muito maior né é importante a gente saber a questão da hipotonia muscular do desenvolvimento e não obviamente patológica porque eu vou falar mais lá na frente do shaking baby né e isso é determinante para alguns tipos de lesões cerebrais então como eu tinha falado o mecanismo da lesão está relacionado à proporção cabeça-corpo peso da cabeça né a mielinização e os seios da face onde você vai ter uma maior absorção do impacto né muitas vezes você vê aquela criança que caiu aparentemente uma cinética de trauma moderada mas ela ficou com um hematoma subgalial frontal no máximo teve um pequeno traço de fratura né e graças a Deus dentro do cérebro né dentro do crânio no cérebro não tem não tem nenhum hematoma então aqui aqueles sinais que eu falei isso aqui já aponta para a gravidade bastante conhecido o sinal do guaxinim né aponta para para um trauma de base de crânio né esse paciente o hematoma retroauricular normalmente associado de uma fratura de mastóide né a gente tem que ficar atento a esse tipo de paciente né hemorragia também muitas vezes associada a fratura do conduto auditivo interno isso aqui é uma situação que não sei se alguns já já viram mas é relativamente comum ah um bebê caiu sim é o controle de tempo a criança caiu e fez o que a gente chama de fratura de ping-pong né não sei se já viu uma bolinha de ping-pong quando a gente amassa é bem bem parecido na maioria das vezes esse tipo de fratura ocorre na região parietal ou na transição parieto-occipital ou temporal na maioria das vezes o tratamento é conservador assusta muitas vezes os pais pela questão estética mas se a se a criança tiver bem não tem rebaixamento do nível de consciência não tem não tem irritabilidade né mas é um critério que é elegível para tomografia tem um afundamento né a gente precisa saber se existe algum hematoma associado né na maioria das vezes é um tratamento conservador quando a fratura é pequena o afundamento é pequeno existe descrição na literatura né eu vi aplicar uma vez o vácuo extrator para tentar reduzir né essa fratura né que acaba tendo fins estéticos também mas se a criança não tem outros critérios de gravidade numa região que potencialmente não 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 possa é após a tomografia você certificar de que não existe uma outra fratura ou alguma outra lesão intracraniana você pode observar essa criança isso aqui é um quadro interessante também que ele divide os grupos de crianças por idade e o que é mais comum na prática associada ao trauma como eu tinha falado anteriormente à medida que a criança vai crescendo ela vai desenvolvendo o seu sistema locomotor e vai se expondo a mais riscos então os grupos eles têm alguns alguns tipos de trauma craniano mais comuns né por exemplo recém-nascido hoje eu não sei como é que está a prática da ginecologia na questão do parto mas acredito que não se usa tanto mais fósseps quanto antigamente ainda na acho que depende muito do local também na nossa época de faculdade a gente ainda chegou a ver alguns casos né e você pode ter o trauma craniano associado uma distócia do parto e se for mal aplicado o instrumento né pela anatomia do crânio pela fragilidade do crânio você pode ter esse tipo de lesão né inclusive até pelo canal do parto essa criança poder apresentar algum tipo de lesão no crânio né à medida que a criança vai crescendo né a gente vê que tem relação com os cuidados que as crianças é tem pelos pais ou cuidadores e aí queda da própria atura queda da bicicleta né enfim é maiores já se considerando os acidentes automobilísticos né motocicletas acidentes de com bicicleta enfim e sempre importante a prevenção né a educação em relação à prevenção para diminuir cada vez mais esse esse tipo de evento é a hemorragia é subgalial ou hematoma subgalial é uma coisa acho que é importante a gente é gastar alguns segundos falando porque muitas vezes é isso é é dado pouca importância a hematoma subgalial né às vezes até por nós neurocirurgiões mesmo a gente vê a criança ah não é só é só um galo na cabeça que é como a gente fala com os pais para que se entenda melhor o hematoma subgalial mas se a gente considerar que uma criança um recém-nascido sofreu um trauma e fez um importante hematoma subgalial isso pode trazer até repercussões hemodinâmicas né a aula anterior que a Alexandre falou da questão da hemorragia periventricular mas a gente pode associar também né como fator de risco as crianças que nascem com baixo peso e hipoxemia então elas tem uma predisposição maior a fazer tanto a hemorragia intraparenquimatosa como ser mais suscetível ao trauma tanto no canal do parto ou ao nascimento por um por uma queda por exemplo de um bebê conforto enfim ou do próprio braço da mãe numa situação né que eu já vi no Valfredo a mãe tava amamentando a criança e numa situação né exaustiva né que a gente sabe que é um período bem difícil pra mulher caiu do colo da criança né e se faz um hematoma subgalial grande você tem que considerar isso e se é um hematoma que está crescendo né eu percebi que o hematoma está aumentando às vezes é necessário levar essa criança pro centro cirúrgico pra ver qual artéria sangrante qual vaso sangrante pra poder evitar a progressão desse hematoma então aqui as situações particulares que eu queria mostrar né que infelizmente ainda é algo presente né no nosso nosso cotidiano que é o shaking baby né normalmente situações em que os pais estão irritados com a criança porque choram muito por N motivos elas não conseguem controlar e elas começam a sacudir a criança então como a gente sabe que é uma fase ainda de hipotonia dos músculos cervicais né frouxidão ligamentar do desenvolvimento e não patológico né você submete essa criança a acelerações e desacelerações muito bruscas né podendo até causar lesão axonal difusa né a gente sabe que o o sexto nervo craniano é o que tem o maior trajeto dentro do crânio então pela tração ele pode ser acometido então ao examinar essa criança procurar por pares cranianos até por causa do tronco também que é submetido a aceleração e desaceleração e na prática do pediatra eu acho que o mais importante é colher bem a história porque quando você se depara com uma história duvidosa né isso tem que levar a suspeita de maus tratos né é muito fácil analisar quando chegou caiu da moto caiu do bebê conforto mas quando as histórias são conflitantes principalmente pai, mãe eu já vi isso no pronto-socorro isso tem que levantar a suspeita outra coisa é que como essa criança está sendo submetida a maus tratos ela pode ter outros tipos de lesões corpóreas né então como é uma criança também que tem uma fragilidade óssea ainda raio-x de ossos longos né é importante ser solicitado na urgência para saber se não tem alguma fratura de fêmur né enfim sinais hematomas distantes do local de trauma então é uma situação crítica mas que merece uma atenção maior aqui né a representação do hematoma epidural ou extradural né normalmente é essa configuração do hematoma parece uma lente biconvexa porque é é um hematoma que fica compreendido entre o crânio e a dura mata né e normalmente ele respeita as suturas por isso que ele tem essa imagem biconvexa diferente de um subdural que vai acompanhar o formato dos sucos e giros e o que é importante a gente é ter atenção nesse tipo de trauma obviamente que no atendimento da urgência você pode se deparar já com a criança em coma um rebaixamento de consciência mas você pode se deparar com uma criança em glasgow 15 né que é o que muitos conhecem como intervalo lúcido né o hematoma ainda está crescendo e não tem um efeito massivo importante que comprometa em volume né o parênquima o córtex cerebral isso afeta o nível de consciência ou uma compressão direta sobre o tronco que também vai afetar o nível de consciência né é alguns artigos dizem que em crianças muito pequenas não é tão comum porque a duramater né os folhetos durais eles tem uma uma aderência maior ao crânio então pra você você tem um um hematoma epidural você tem que ter uma certa separação né uma certa fragilidade dessa aderência pra que na hora que sangrar alguma artéria né a principal na região temporal a meningéia média mas pode ser por sangramento venoso também e aí precisa ter um mínimo de fragilidade nessa aderência pra poder coletar o hematoma e é uma situação que quando chega nesse ponto ela é crítica e aqui não há dúvida de que é que é algo cirúrgico e é isso e aqui a razão da minha motivação diária vou fazer só algumas considerações agradecer a doutora Anderson pela aula foi maravilhosa aquele slide inicial já é aquilo que a gente tem que ficar pra vida né aquela fotinha tem que ficar no celular no favorito pra quando você estiver diante de um caso você poder lembrar como eu sou pediatra geral não sou neonatologista essa parte do TCE é a parte que mais eu tenho contato então eu vou lembrar só de alguns pontos que no dia a dia ajuda por exemplo no paus quando a gente vai fazer o exame neurológico que é o D a gente sempre faz a sequência normal ABCD quando a gente chega no D que a gente vai avaliar a consciência a gente pode utilizar uma mnemônica simples que é o AVDI o A é de alerta o V é de voz o D é de dor e o I é de inconsciente e responsivo então quando aquela criança chega no pronto-socorro e a criança está alerta olhando a mãe fala ele olha pra mãe e você já fica mais tranquilo a criança não está alerta você já opa quando a mãe fala a criança responde reage ele tem realmente uma resposta verbal tem ótimo ainda estou tranquilo mesmo que não esteja tão alerta quando não tem essa resposta verbal provavelmente é uma criança que já tem um Glasgow bem comprometido e você vai precisar sim proteger via aérea então essa mnemônica é simples é só pra gente não ter que decorar o Glasgow todo nem ficar associando sempre o Glasgow na emergência outra coisa que eu queria falar é que as crianças elas são cabeçudas a gente olha pra criança com a mais bonitinha mas ela é feita pra cair e bater a cabeça então vai ser TCE vai ser o trauma mais importante que vocês vão ter na urgência e emergência pediátrica e ter um nível de mortalidade de 2% então não é uma coisa pra gente deixar sempre que você ficar na dúvida deixe 6 horas em observação esse gap de 6 horas é onde vai esse hematoma vai crescer vai comprimir essa hemorragia vai aumentar vai comprimir alguma coisa e vai surgir algum sinal um vômito alguma coisa que você vai dizer opa esse menino aqui eu vou internar vou pedir um ATC então se mesmo que no exame inicial você ah não tá tranquilo deixa ali 6 horas em observação que isso vai te ajudar eu acho que no mais eu fiquei super satisfeito com tudo e só quero que lembrar vocês também de examinar as pupilas se tiver anisocoria alguma alteração de pupila é o paciente que vai internar e vai ganhar ATC e se tiver alterações visuais aquela criança que tá reclamando da vista meio borrada tá meio estrabe que alguma coisa diferente do comum a gente vai dar ATC pra essa criança ela vai ganhar ATC e vai ganhar internação não mais eu achei tudo perfeito eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite pra mim é sempre importante essa troca de conhecimento eu acho que a educação e saúde é algo louvável porque só assim a gente se compromete não só com o nosso serviço mas com o serviço que é gerado a outras crianças eu agradeço a todos eu acredito que eu já posso liberar o cofre né doutor Ângelo obrigada gente a gente quer só bater uma foto geral aqui na frente e aí eu acho que a gente vai ter